Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos falar aqui do que disse Ciro Gomes sobre a prisão de Bolsonaro. O Ciro defendeu a prisão do ex-presidente e chamou ele de bandido numa entrevista concedida recentemente, entrevista que bombou, mas fez um alerta, fez um alerta sobre estrelismos do STF. Eu também tenho falado disso aqui. Muita gente está preocupada. A gente não pode repetir os erros da Lava Jato, por exemplo, então a pretexto de combater corrupção, a Lava Jato meteu os pés pelas mãos e vocês viram o que o Moro fez. Estou comparando ele com o Moraes? É claro que não. Até porque o Moro a gente viu depois qual era de fato o plano dele, era ir sim para a política e acabou indo. Mas tem que tomar cuidado. O juiz não pode ser herói, salvador da pátria, não sei mais o quê. E o Moraes tem acertado muito, mas todo cuidado é pouco para não dar ao Bolsonaro no futuro essa narrativa de que foi perseguido, de que foi vítima, de que foi isso e aquilo, como eles já estão tentando emplacar. Então estão deixando aí essa pista do que eles vão falar no futuro quando o Bolsonaro for preso, que para mim vai ser, é só questão de quando. E o Ciro falou outras coisas nessa entrevista, vou trazer aqui alguns pontos, disse que não vai mais ser candidato a nada, enfim, vamos refletir sobre mais antes, quer pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa o joinha para cima, se gostar do vídeo, joinha para baixo, se não gostar, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor e eu estou em um ambiente diferente, estou passando aqui uns dias de férias em Caraíba, litoral sul da Bahia, então estou aqui no improviso total, sentado na cama com uma banqueta aqui, servindo de apoio para o celular e o microfone, notebook no colo aqui, vou ter react ainda, mas está aqui, tentando trazer reflexões para vocês, enfim, a produção do canal vai continuar, não no ritmo de antes, até para dar uma descansada, enfim, a gente merece também aqui, tanto eu que gravo, assim como o meu filho que faz as edições e prepara tudo lá, então por isso eu conto ainda mais por causa de vocês para compartilhar e manter, enfim, o alcance dos vídeos nesta semana e a gente vai estar sempre atento, não saiam do canal, deixem a notificação ativada aí, a gente vai estar atento, qualquer novidade, a gente vai estar sempre atualizando vocês aqui dos assuntos principais. E hoje falaremos aqui do Ciro Gomes, que deu uma entrevista à CNN, eu assisti na íntegra, muito interessante, falou de pontos ali fundamentais para a gente refletir, já vou até adiantar um aqui, o Ciro disse que não vai ser mais candidato, no final ele deixou uma pontinha de esperança para os seus apoiadores, ele falou assim, ah, vou ver se eu vou aguentar. Então você que vai me assistir a partir de agora, não fique olhando o que eu vou falar ou o que o Ciro vai falar do ponto de vista de um candidato em busca de voto eleitor, não. O Ciro agora é um homem de mesa, disse várias vezes, livre para criticar, para elogiar, sem ter que preocupar se isso aqui vai trazer voto, se não vai, se tem que agradar o fulano, se tem que pisar em ovos, agora ele está, enfim, livre, leve e solto e falou sobre a prisão de Bolsonaro. E muita gente às vezes pensa, ah, o Ciro, linha auxiliar do bolsonarismo, eu disse aqui várias vezes que isso não é verdade. Ah, o Ciro criticou o Lula nas eleições? Criticou, ele era adversário do Lula, do Bolsonaro, da Simone Tebbit, então o processo eleitoral, muitas vezes os ânimos ficam, os nervos afloram a pele e existe sim o processo da crítica. O Ciro queria ser presidente para fazer diferente daquilo que o PT tinha feito, e o Ciro até apoiou o PT durante um bom tempo, mas também sempre criticou. O Zé de Alencar criticava o primeiro mandato do Lula nos Juros Altos, por exemplo, e o Zé Alencar foi visto Lula por oito anos. Então o Ciro ajudou dentro do possível, mas sempre fez a crítica lá atrás e fez no processo eleitoral. Agora, fez também ao Bolsonaro, assinou o pedido de impeachment do Bolsonaro, assinou lá junto o processo que tornou o Bolsonaro inelegível, então não dá para acusá-lo de linha auxiliar do bolsonarismo. Com todo respeito a quem pensa assim, olha, isso aqui é uma narrativa que não é verdadeira. Não sejamos honestos e justos. E ainda hoje tem gente que fala assim, ah, o Ciro quer atrair o bolsonarismo. Vamos ver o que o Ciro vai falar então sobre a prisão de Bolsonaro, e veja se isso aqui sairia da boca de alguém que quer atrair o bolsonarismo. É claro que se o Ciro um dia for candidato de novo, ele vai querer atrair eleitor do Bolsonaro. Como vai querer atrair eleitor do Lula? O Lula quis atrair eleitor do Bolsonaro, é óbvio que quis. Não é todo mundo que quer atrair eleitor para ser eleito. Agora, uma coisa é essa narrativa de que o fulano está... Tem gente que chega a chamar o Ciro de bolsonarista. Isso não é verdade, pessoal. E vamos ver então o que o Ciro vai dizer aqui sobre a prisão de Bolsonaro. O senhor acha que Jair Bolsonaro será preso? Vai ser. Mas eu espero que com a prudência e a franquia que ele tem direito, como qualquer bandido, mesmo que seja uma pessoa como ele, qualquer bandido, tem direito a devido processo legal. E se o Supremo, por estrelismo, continuar fazendo bobagem monocrática, decisões precárias, vai só servar o argumento que cada vez mais faz ilegítima, na opinião pública, a sua conduta. Então o que tem que ser feito? Assegurar o Bolsonaro ampla, total e restrita defesa, presumir o inocente, que é do devido processo legal, garantir todos os recursos e só com uma condenação coletiva e definitiva, com trânsito em julgado, e pagar os seus gravíssimos crimes. Então tá aqui, pessoal. Simples. E o que o Ciro fala aqui que serve pro Bolsonaro, serve pra qualquer pessoa. Pra qualquer. Seja daqui a pouco um político que eventualmente a gente goste, isso aqui vale pra todo mundo. Então a presunção de inocência. Olha, você não pode começar um processo já considerando que o cidadão é culpado. Isso aqui contamina, isso aqui prejudica. Então o que o Ciro faz aqui é um alerta importante. E a gente, muita gente tem, vamos dizer assim, pressa pela prisão do Bolsonaro. Uma coisa é a gente ter pressa. Eu sei, eu acho que o Bolsonaro vai ser preso mais cedo ou mais tarde. Muitos que me assistem aqui também torcem pela prisão. Uma coisa é a gente. Tá aqui, comentarista político, eleitor. A outra é juiz. Juiz não pode se deixar contaminar pelo ambiente, pela vontade do povo. Não. O juiz tem que julgar ali os crimes. Dá o Bolsonaro a legítima possibilidade de se defender. Como tá tendo. Tá tendo, né? E a gente tem que tomar cuidado é para que as coisas não saiam do trilho aí. Agora, vamos pegar aqui mais um ponto. Já falei aqui que o Ciro não cogita nova candidatura. É claro que a situação dele nas eleições terminando com 3% prejudica, né? Ele saiu muito mais enfraquecido o processo eleitoral de 2022. Se comparado com 2018, em que ele teve 12, quase 12,5% dos votos. Mas qual o motivo? Olha, aí é uma questão que o Fred Krepp trabalhou muito bem lá no canal dele. Teve sim violência política contra Ciro Gomes em 2022. Como teve contra Marina em 2014. E parte da violência política não veio dos bolsonaristas. Veio de setores, do chamado campo progressista. Vamos lembrar aqui do Caetano Veloso. Apoiador do Ciro. De repente quis votar no Lula. É um direito de cada um. Mas ele fez uma campanha de voto útil. Tira Gomes. Uma coisa assim, vergonhosa. Que não combina com, inclusive, a afinidade que o Ciro e o Caetano tinham. Ou tem, não sei. Como é que isso abalou a relação deles. Então, o Ciro sim, foi alvo de violência política. Fake news. Que vieram dos dois lados. Muita campanha, enfim. No final, a gente viu lá. Desidratou. O Ciro terminou com 3%. Boa parte dos eleitores acreditaram na ideia de que o Lula poderia vencer no primeiro turno. Não venceu. A gente via lá nas pesquisas que a chance de isso acontecer era remotíssima. E no final, o Ciro terminou com 3%. Que eu lamento. Por quê? Porque o Ciro, você pode gostar ou não gostar. Mas não dá pra negar que alguém que tem experiência, tem um currículo vastíssimo, é alguém com a ficha limpíssima e, principalmente, não que essas questões sejam menos importantes, mas o Ciro tem um projeto. E o país só vai sair do fundo do poço se apostarmos num projeto nacional de desenvolvimento. O Ciro não vai mais ser candidato, mas eu torço para que alguém no futuro abraça esse projeto. Porque não adianta ficar, ah, eu sou anti isso ou anti aquilo. Eu sou pró essa pessoa, pró aquela pessoa. A gente tem que ser pró país. Pró em favor de um projeto de país, de nação. E não de personalismo político. Porque senão o país fica patinando, entra fulano, sai beltrano. Se não mudar o modelo econômico, o crescimento é pífio. Inclusive, vou até entrar nesse ponto aqui, que o Ciro fez lá um alerta e que muita gente não entende. Acha que, ah, tá magoado, tá ressentido. Peraí, esqueça o que é que o Ciro eventualmente sente sobre o Lula, sobre não ter ganhado as eleições. Avalie o que é que ele tá dizendo. O Ciro disse, por exemplo, que o tal modelo econômico não teve alterações significativas com o retorno do Lula à presidência. Disse, não mudou nada. É chocante o que eu tô dizendo. Desde os dados graves da economia, superávit primário, meta de inflação, câmbio flutuante. Justo ou não? Correto ou não? Qual a diferença no manejo do modelo econômico que o Lula pratica e o Bolsonaro? Alguém pode ficar chocado, mas o Guedes elogiou o Haddad. O João Dória, que não é de esquerda, é bom lembrar isso, elogiou o Haddad. E o que o Ciro falou aqui, superávit primário, meta de inflação, câmbio flutuante, continuam. Luísa, mas o teto de gasto acabou. Mudou de nome, pessoal. Eu tô falando isso aqui tem muito tempo. E alguns economistas agora estão caindo na ficha. Olha o Eduardo Moreira, por exemplo. Já tá aí criticando e acabou o fiscal. E aí, ah, mas agora melhorou um pouquinho em relação ao teto, mas muito pouco, assim, flexibilizou pouquíssimo. William, mas e o PPI acabou? Mas entrou a tal de PRI, em que sim, os combustíveis não estão no preço. Deveriam estar. O Brasil produz petróleo aqui. E estamos pagando ainda com variações aí de dólar, de barril lá fora. O negócio, enfim, não mudou radicalmente. Por isso que o Ciro fala, não teve alterações significativas. Detalhezinhos que não corrigem a estrutura, isso não teve mudança. Alguém sabe que, por exemplo, qual refinaria que foi reestatizada? Eu tô aqui na Bahia. Quando eu atravessei pro estado, petróleo mais caro que Minas. Resultado disso, o que que é? O Bolsonaro privatizou o Landulfo Alves, refinaria, pela metade do valor avaliado. Logo em seguida, passou até a Bahia o combustível mais caro do país. Depois perdeu, tá atrás da do Norte, porque o Bolsonaro privatizou também a refinaria de Manaus. E aí, teve mudança nisso? Não teve, continuou privatizada. Então, a gente tem que cobrar mudança. Tem que cobrar, de fato, que o modelo econômico não continue o mesmo. Se não, é isso aí, pessoal. Cresceu 2,9 ano passado. Agora o PIB, a projeção é crescer 1,7. Projeção do próprio governo. Alguém tá feliz? Crescendo 1,7% ao ano? Então, a gente tem que cobrar crescimento de 5, de 6, de 7%, de 8%. Aí depois cai pra 6, aí só pra 8, agora não. Cresce 2,9. E aí, depois 1,7. Aí, talvez em 2025, 2026, estão falando aí de crescimento, talvez, em torno de 0. Mas daqui a pouco não melhorou. Não vai ser 0, não vai ser 1%. Pelo amor de Deus, gente, não pode se contentar com pouco. Esse país tem tudo pra dar certo. E o Ciro trouxe questões importantes. Enfim, eu vou deixar o link aqui pra quem quiser ver as notícias sobre isso. Vale a pena assistir. E, repito, deste lado, a preocupação, se o Ciro vai ser candidato, se não vai, avalie o conteúdo. É isso que a gente precisa fazer, não só com o Ciro, com todos os políticos. Ah, o fulano aqui é do partido A, B ou C. Mas o que ele tá falando? É a coisa certa? Vamos apoiar a coisa certa. E o que o Ciro fala nessa entrevista lá? Olha, vale muito a pena. E, inclusive, ele deixou as portas abertas e disse que se o Lula o convidar pra sentar e conversar, ele tá disposto a isso. Eu achei esse ponto importantíssimo, tava quase esquecendo de falar. E eu acho que, inclusive, o Lula tinha que chamar. É uma opinião minha, pessoal. Se o Ciro abriu as portas e disse que conversaria com o Lula pra ajudar o país, eu acho que o Lula tinha que chamar, enfim, alguém da equipe. O Ciro até se reuniu com o Mercadante, que é presidente do BNDES. Mas eu acho que tem que aprofundar essa conversa. O Ciro tem muito a contribuir com o país. E, pelo que ficou dito na entrevista, tá disposto a isso. Aí precisa agora ter um sinal do governo em busca dessa conversa com o Ciro, já que ele deixou, foi indagado, foi perguntado. Se o Lula conversasse, conversa. Disse que conversaria. Então, vamos ficar atentos. Qualquer novidade trago pra vocês nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.